E olha, o domingo foi marcado por carreata e manifestação política em Rio Preto. A Marcha da Família Cristã pela Liberdade reuniu um grupo de pessoas com bandeiras do Brasil, além de faixas e cartazes. A carreata partiu do Centro Regional de Eventos de Rio Preto. O movimento não tem líder específico. Diversos manifestantes pediram pelo tratamento precoce da Covid-19 com medicamentos, intervenção militar e o direito de poder voltar a trabalhar durante a fase vermelha do Plano São Paulo. Os manifestantes também fizeram críticas ao Supremo Tribunal Federal, além de demonstrarem apoio ao presidente Jair Bolsonaro e criticar o comunismo. A carreata passou em frente ao tiro de guerra e também à Prefeitura Municipal. A Polícia Militar acompanhou o ato à distância. A gente observa a maioria usando máscara, tem um ou outro ali que achava que estava imune, acabou não utilizando. E vale lembrar que o pedido de intervenção militar não é constitucional, não está previsto em Constituição esse tipo de coisa porque é algo ilegal. E o que me chama a atenção, pessoal, é claro que todo tipo de manifestação sempre é válida, a gente está numa democracia e todos os grupos têm o direito de se manifestar, mas o que chama a atenção são pessoas se manifestando pelo direito de não se manifestar, porque com um golpe militar ou com uma ditadura militar isso realmente não é mais permitido. Então as pessoas que pedem isso talvez estejam pedindo, quase se despedindo do direito de poder se manifestar. Mas enfim, o registro feito aí foram várias capitais brasileiras que tiveram movimentos semelhantes e Rio Preto então com esse movimento que nós mostramos agora.